O preço médio da rouba do boi gordo começou outubro em baixa. Na primeira semana, no décimo mês do ano, o preço médio foi de R$ 267,52, segundo a contação semanal, divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, a EMATER. A baixa em relação à última semana de setembro foi de 2,51%, já que no fim do mês anterior, o preço médio da rouba era R$ 274,41. Guajaramirim foi a cidade com o maior valor na cotação, sendo cobrado R$ 276,00 para o pagamento à vista. O menor valor foi encontrado em Santa Luzia, sendo R$ 255,84. A cotação da EMATER refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Cacoal teve o valor fixado em R$ 269,00.